Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como lavar roupas na máquina de lavar. Para que a roupa fique bem lavada, é importante que você divida tudo por grupos. Por exemplo, roupas pesadas, roupas de cama e banho, roupas do dia a dia, as delicadas e as íntimas. Para cada um destes grupos, eu vou fazer um tipo de lavagem separada. Após a separação, um dos critérios é o grau de sujidade. Por exemplo, aqui neste caso nós temos as roupas íntimas. Com as meias que estão encardidas, eu vou fazer uma pré-lavagem com sabão em pedra. Se a sujeira for muito persistente, eu ainda vou deixar de molho durante alguns minutos. O próximo critério é a transferência de cor. É importante separar as roupas escuras das roupas claras. Além disso, verificar aquelas peças que são novas, que você acabou de comprar. Faça um teste antes, não lave tudo junto. Esfregue essa roupa nova com um pouquinho de sabão para verificar se ela está soltando cor ou não. Ainda levando em consideração o critério de cor e de tecido, é importante que você verifique também aquelas peças que podem soltar pelos para outras peças que estão com ela na máquina de lavar. Então, use saquinhos protetores. Alguns cuidados especiais são importantes. Em relação às calças e bermudas, é importante que você verifique os bolsos, feche os zíperes e os botões. Em relação às camisas, a mesma coisa. Verifique o que você tem dentro dos bolsos. Em relação às roupas de ginástica e tecidos de dry fit, é importante que você as lave separadamente. Esses tecidos têm a tendência a reter sujeira. Após a separação, verifique o filtro da máquina e você já pode colocar as roupas para lavar. Não se esqueça de verificar se o volume de roupas está compatível com o nível de água da máquina. Uma última dica é sempre diluir tanto o sabão e pó como o amaciante antes de colocar no reservatório da sua máquina de lavar. E é assim que se faz para lavar roupas. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, clique aqui no gostei. E não esqueça de deixar o seu comentário. Se você quer ver outros vídeos sobre limpeza e organização, clique aqui do lado. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?